Bom, se já quiser falar com ele, o Portal Místico está adiante. Se não, eu tenho um assunto para tratar mais pra frente no rio. Seria bom ter a sua ajuda. Ou podemos investigar o Santuário Élfico no deserto de Alphaheim. Se quiserem continuar explorando, precisamos tirar aquele trônculo. O que é isso? O brasão diz Kirchner. Ele não era tão esperto quanto pensava.